Se você entrou nesse vídeo por causa do título que eu coloquei aqui, eu coloquei simplesmente para chamar a sua atenção. Então, não sai desse vídeo, que eu tenho informações muito importantes para te passar sobre a plataforma que eu deixei aqui abaixo. Então, fica comigo até o final para te entender tudo, que além de tudo, eu também vou te dar uma dica muito importante para te realmente aí despontar. Bom, essa plataforma que eu coloquei aqui no título, eu fiz o cadastro nela, eu faço parte de um grupo hoje que nós testamos tudo. E já tinha passado por mim anúncios sobre ela e eu disse, não, agora vamos testar essa plataforma. E olha pessoal, a gente fez o cadastro, fez ali o primeiro depósito e como tem Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Web, Tiox, certinho, a gente começou a testar. E para minha surpresa, eu comecei a ganhar e eu fui empolgada ali. E olha, antes que tu pense, ela acabou perdendo. Não, eu ganhei pessoal, mas infelizmente, cadê o suporte quando precisa? O que aconteceu? Na hora de eu fazer o saque, feliz e bela lá que eu tinha ganhado bastante, eu não conseguia fazer o saque. Chama suporte, suporte não responde. Quando eu consegui horas depois falar com suporte, me pediram o documento. Mandei o documento levar, bom, eu sei que eu fiquei mais de 20, quase 2 dias tentando fazer o saque. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui sacar, porque no final, depois de todas as burocracias que eles fizeram, eu mandar documento, fazer isso, fazer aquilo, eles disseram que eu só poderia sacar, né, diante de outro depósito. Ora, se você faz um depósito na casa, tu quer sacar quando tu ganha. Então, infelizmente, eu precisava te dizer, tá, precisava te dar o recado, por isso eu coloquei o nome no título para chamar a tua atenção. Por outro lado, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu te deixei uma plataforma que nós testamos também, e muito ao contrário dessa que eu te deixei no título, tá, que tem também. Fortuny Ox, Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Webbit, né, Fortuny Dragon, todas, todas as bets, tem tudo ali dentro. O pessoal paga rapidamente, você ganhou, você saca. Então, não tem nada de, sabe, é uma plataforma muito séria. Então, resolvi trazer ela aqui, você vai fazer o cadastro, como se fizesse em qualquer outra plataforma, eu até gostaria de mostrar por dentro, mas o YouTube acaba tirando o vídeo do ar quando tu mostra a plataforma por dentro. Faça o teu cadastro, o teu primeiro depósito, né, conheça a plataforma e bota aqui nos comentários qual foi a tua experiência para a gente compartilhar com mais pessoas esse vídeo e para ninguém mais perder aí, né, e poder sacar o que realmente é de direito, tá bom? Não deixa de colocar aqui nos comentários e até mais! Tchau, tchau!